E aí galera, vou fazer um vídeo de evolução aqui na conta do nosso amigo Luiz aqui, tem bastante coisinha para fazer, mas antes de começar o vídeo eu queria deixar passando aí para avisar que você que está precisando vender a CC aí, está meio apertado, está precisando de dinheiro, uma CC com valor aí, tipo, se a tua CC vale uns 4 mil, se estiver precisando de uns 150 reais, você pode mandar PM em mim que eu estou aqui para ajudar todo mundo, pode ser no DTank Brasil, se a tua CC vale uns 500 reais, se quiser vender por uns 50, você pode mandar PM em mim na hora que eu pago à vista, CC de mil reais, se quiser vender por 100, ó, Tomi Braz, estou com a CC de mil reais aqui, estou precisando de 100 reais agora, quero vender ela por 100 reais, eu compro na hora, CC no DTank 337 também, CC de 2 mil, se você falar 200 eu pago na hora, eu estou aqui para ajudar quem está precisando, porque eu sei que o país está passando por uma crise brava, eu sei que muita gente está precisando de dinheiro, então se você precisar vender a sua CC aí, abaixa uns 10% do valor do que ela vale, é só mandar PM em mim que eu compro a CC na hora, eu nem vou querer abaixar mais o preço, eu já pago esse valor já, e se você estiver querendo fazer intermédio de CC também, qualquer um dos dois de DTank, mano, pode chamar aí, eu cobro só 50% do valor da conta, mas pensa bem, uma CC de 500 reais, você paga 250 reais para mim de intermédio, não é melhor você pagar 250 reais para mim e pegar a CC do que você pagar a CC 500 reais aí, ter uma oportunidade de um cara roubar os seis e você perder os 500 reais? Melhor você pagar 750, né, 500 da CC e 250 para mim, então, ó, tem que ser esperto, fi, mas aí é isso só que eu queria passar para avisar, e agora eu vou ir para o vídeo de evolução. Começou, começou, vamos, 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 eu já vou mandar uma super dano 4 aqui já, já manda super dano 4, é no chapéu que está o dano 4, né? É, onde está o dano 4 lá, foda-se, é na roupa, é na roupa, eu não sei, é onde está faltando, é a única que falta, vamos ver aqui quanto estava, 172k de FC, né? Uhum. Cliquei, hein, vamos ver quanto para quanto foi. 173, 900, 174, por aí. Será? Uau, 1k a mais dá. 173, 525, nossa, subiu FC pra caramba, hein? Cacete. O que mais que nós vamos fazer aqui agora é só tentar as fusão e o gold, né, Luiz? Uhum. Ah, tem as cartinhas, já atualizou, já? Não, ué, eu vou abrir as cartinhas aqui, então, tem 300 do Eletro. Não, o Eletro não, o Eletro deixa aí que o atributo está quase o máximo, difícil achar o atributo melhor. Deixa aí para caso... Ah, é criminoso. É, talvez eles podem atualizar igual a S1 para o até o 40, né? Sim, sim. O Pila da... Ah, eles vão, só que eu não sei quando. Vou falar. Ah, mano, o gato é burro, velho, na moral. Ah, que foda-se. Você está miando, ué, o gato tem que miar. Ô, outro cara, eu vou tacar o gato na mão aqui, fora da janela, foda-se. Aí, está vendo, isso aqui é uma janela. Você vai reclamar que você está preso, você pula para fora. Ah, ué, eu entendi. Ele está na porta, miando para sair aí, pronto. Tomando o gato burro do caralho. Talvez ele não está miando para sair, ele está miando para chamar o C para passear com ele. Dar uma volta. Não dá, eu já pus ele na coleira, não deu certo, não. Não? Ah, então vamos lá. Melhor deixar ele aí quietinho, então, mesmo. Sim, sim. Vamos ver aqui se eu consigo atualizar uma... Nossa senhora. É bom que se você der azar para atualizar a carta, vai que ajuda. É, talvez, né? Eu, por exemplo, já gastei 200 na do Minotauro. Esse olhos atributo está na do Minotauro. Ó, tem mais que está com 350, mais, de coisa. Ah, do Minotauro... Ficou um para mais não, velho. Minotauro está 250, velho. Capota, lixo. Estou sem sorte mesmo, porque eu não estou atualizando nenhuma atualização boa. Aqui 49, já caiu 49. Ih, rapaz, eu peguei... Eu peguei uma que era 49, 51, 48, 52. Eu pensei, porra... Faz gol então, Luiz. 40 e pouco, 50 e pouco, 50 e pouco, 98. Ah, eu tenho uma que está assim, quase. É triste. Eu acho que é zoado para porra. E o foda é que você vai procurar melhor, você não acha, tá ligado? Difícil, né? Olha, só está vindo 46, 49. Opa! Uai, eu desviarei um aqui que aumentou. 10 de ataque, 4 de defesa. Ah, não, mas caiu quase 20 de defesa, quer dizer... Não, não compensa, não. Não, tem que aumentar ataque e sorte. Ataque defesa. Não, defesa do caralho. Defesa não é que consegue não botar gold. Você ganha armadura. Tem que ataque e sorte, que o Edu... Muito azar. O Edu está ligado aqui. Não, é, mano. Para cartinha eu tenho azar, para fusão eu tenho sorte. Às vezes eu tenho azar na sorte, tá ligado? Porque esse colar aí não era para vir um colar, era para vir um dom. E ainda o Hegel é o pior colar, né? Podia ter vindo 63. Então. Eu estava feliz com esse colar aí, viu? Eu tenho sorte no azar, então. É, pô. O gold não, o gold eu sempre tive azar, mano. Na 367 eu esteve uma vez que eu gastei 250. Pô, louco. Ah, o gold é uma desgrama para ir, mano. Eu tenho azar também. O Victor tem azar para tudo, mano. Gold, fusão. Rara, 150 de punhal não foi nenhuma. Você é louco. O aluco 150 de punhal não foi nada, tá ligado? A recarga do cara foi, tipo... O cara que era casado com a minha conta na 367 aqui no Dream Tank Brasil. Ele fez essa recarga de 300k para pegar aquele terno e aquela asa. Não sei quantos fragmentos de Deuxique deu lá. Deu mais de 200 avançados. Ele foi falado para fazer tudo. E eu aquele dia, Edu, peguei e falei assim, ah, vou voltar a jogar lá. Voltei a jogar no primeiro dia no S1 lá e já dropei o Tic. Pior que foi mesmo, ainda você falou que... Ô, Luiz, consegui um atributo bom aqui, ó. Você caiu um pouco do ataque. Não aumentou defesa, agilidade e sorte. Pode pegar, pode pegar. Ó, tipo, o ataque caiu 11. Só que aumentou 2 de defesa, aumentou 18 de agilidade e aumentou 3 de sorte. Opa! Não, compensa para pegar. É, deu um aumento, diminuiu 10 e aumentou 20. Não, porque a prova de que o ataque não tá tanta coisa que a sorte que tá pior, mano. Não é, você tem que subir sorte, não ataque. E agilidade. Ó, deixa eu ver que mais... Ó, não, mano, esse gato é drogado, viado. Ele voltou, vai caminhando aqui. Tá falando que você dá uma volta com ele. Você quer dar um rolê. Que? Eu tô achando que ele quer fumar maconha. Por que apagar a luz? Ah, você quer imitar cinema. Aqui não é cinema, aqui é casa. Imitar ela aqui, é sala do gamers. Quem fala de... Na sala do game tem que ficar acesa. Aí, Luiz. Você tá achando que eu sou morcego pra enxergar no escuro? Ó, eu tô achando que eu sou morcego pra enxergar no escuro. Ó. Uai, então apaga aquela lá e acende essa daqui. Ah, você tem que... Uai, isso é crepúsculo agora, que não pode ver luz? Não, isso não. Cega. Ó. Que força o zóio, força o zóio. Esse cara tentando enxergar com a luz apagada ou cabeça de novo. Eu tô sentado no chão, vou ficar olhando pra lâmpada, né? Vai, é só você não olhar pra lâmpada, né? É tão fácil você não olhar pra lâmpada, é só não olhar pra lâmpada. Aí, manda o Gabriel me ver 10 gramas. Que reflexo, não tem nem espelho dentro da sala. Ah, você nem tá jogando, você tá só... Na maior hora que eu for jogar sério, eu vou ligar a luz. Ah, você não consegue apertar barra de espaço, cara? Ah, eu não sou morcego pra ficar enxergando no escuro? Rapaz, você só apertar barra de espaço no escuro, é isso? Não consegue fazer. Ah, para ficar imitando o cara do crepúsculo. Daqui a pouco você vai querer ficar tacando glitter na cara. Ih, você tá seco. Só ficar brilhando. Ah, não tem IVG, velho. Isso que é um filho da puta, mano. É querer chupar sangue de xoxota. É. Ó, o vampiro doidão que falam, né? É, vampiro doidão. Vampiro doidão. Só de vez em cima, menstruação. Não vai melhorar não. Não, e a pior carta, a que seria mais fácil pra achar. Isso que eu acho estranho. Então, né? A que era pra dar maior atributo, né? É que tipo, sei lá, mano. O negócio é 250, tá ligado? 250 você consegue numa atualização de cara. Ah, não, desisto, cara. Estou envenenando o pior. Eu vou tentar a fusão agora, hein, Luiz. Seja o que Deus quiser. Tem compor pra queimar aí. Tem, tem. Tem compor 60 aqui. Vou doar uns cupons. Tem. Vou doar esses cupons aqui, ó. De dois em dois. Pode esperar. Se falhar tudo, depois eu ponho num vídeo. Eu tenho sete vídeos falhando tudo na minha conta também. Vou fazer um compilado e depois vou pôr um desabafo. Compilado, desabafo. Tá ligado. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Deixa eu ver aqui. Aqui tá faltando ataque e defesa mais 60. Ah, agora vai um atapou 60 aqui. Você vai ver. Falei pra você que não ia ir? Não, não foi nenhuma das duas, cara. Nossa senhora. Mas você tá usando o símbolo? Eu tenho que usar o símbolo. Não, eu usei. Foi não. Nossa, sem 60 eu nem tento sem símbolo. Olha aqui. Aqui tá sem agilidade. Agora vai. Luiz, tô com 15 e compou 60 já. Eu tenho bastante, pô. Nossa, Luiz. Olha, se compou 60 não vai nenhum, viado. O Luiz vai azaradão, mano. Só que eu peguei pra ele fazer porque vai virar vídeo e porque eu acho que o gold na mão o dedo vai. O que eu quero é o gold mesmo. É algum anel teu que não tá full 50 ou tá tudo 50, né? Tá tudo 50, pô. Ah, então eu vou queimar umas 50 das aqui num anel aleatório aqui. Aleluia, GVG, velho. Queima 50, queima 40. Faiou. Ah, dá sucesso na última. Vai se fuder, jogo. Ah lá, deu sucesso de primeira agora. Ah, não. A 60 que era pra ir, não vai. É pra fa... É? Então, a 50 foi de primeira. Eu dei sucesso nenhuma, aí eu fui pra outra, deu sucesso de primeira. Pronto, faí a ideia. Você viu o tanto de arma que eu tenho? O tanto de arma que eu tenho com o combo 50? Falei 10 compou 50, agora eu vou faiar umas fortalecimentos. Eu tenho um monte de arma que tá com o combo 50 por causa disso. Olha, tá faiando com 24%, é um bom sinal, hein? Tem a minha pra você faiar também. Ah, agora foi. Com 6%, agora eu tenho que faiar umas 10 com 6%. Tem pedra nível 3, pedra nível 2, nível 1 e a arma é mais 5 lá no... É, eu tô queimando as level 1 aqui na arma mais 2, dá 6%. Tem arma mais 5 também, Edu. Ah, não, é. Ela não tá dando menos porcentagem pra mim, é melhor ainda. E ela não volta pra trás também antes do mais 5. Não tem que fazer mais 5. Ah, mas tem 60... Ela tem 60, 5, 64. Você viu, o cara conhece a conta de cabeça. Não, mas tu morreu, fial. Faiou. Olha, tá falhando bastante, hein? Tô gostando de ver. Aí chega na fusão, falha tudo. Nossa, se vir uma rara repetida, eu juro que eu vou dar um... Eu fui tentar fazer a arma deus naquela minha conta de fogos lá, veio tudo rara repetida e não foi o escudo da arma deus que queria. Não, não tá, ele vazou. Nossa, mano. Saiu umas 20 level 1 aqui já, Luiz. Com 6%. Aí sim. Dá nada, nível 1. Ah, agora foi, mano. Agora foi, pô. Tinha que aprender a parar. Ah, não, velho. Ainda bem que tem um monte. Agora tá com 1,5%. Impossível que vai não. Agora não vai não. Agora nível 2 falha também. Agora nível 2 é 6%. Vai botar a arma mais 12 sem querer, assim, tá ligado, o escudo. É, é, fui queimar pedra de fortalecimento pra fazer fusão, coloquei mais 12. Ah, eu fiz que o 3 leva 3. Eu fiz que o 3 leva 3, mais 12. Não, o pior foi na 337. Eu gastei mais de 90 level 5 pra pôr arma mais 12. Fiquei quase um ano juntando. Aí depois que eu fui que for mais 12, eu fui upar a AK. Ah, coloquei ela mais 11 facinho. Joguei uma level 3 dessa vermelha. Acho que não deu nem 0,1%. Eu consegui, de primeira, assim, AK mais 12. Eu falei, ah, só porque a arma feia essa bolsa vai fácil. Eu pudei um ano pra pôr arma mais 12 na 337. É igual... É igual pra... É igual pra item auxiliar no D-Tank Brasil, mano. Ah, mano. Aquele top fodeu, hein. Ih, não matou. Ciro. Você vai upar a arma, essas coisas. Tipo, a arma falha tudo. Você vai botar mais... Do mais 8 ao mais 12. Um... 5 nível 5 você bota o bagulho, tá ligado? Aham. Do... Do onças, as coisas. É, Ninja. Comigo que são grandes zonas fodendo. Foda a pouco. Aí, eu falhei tudo. Esse Ninja joga bem, mano. Eles aí, bote, moleque. Agora vamos pra fusão. Vamos pra fusão, hein, Luiz. Já falhou 10, 10, compou 50 seguida. Depois eu falhei de novo, mais 20, fortalecimento. Agora tem que... Agora tem que... O que que você quer me fazer primeiro? A cabeça de boi, né? Pode ser? Cabeça de boi. Cabeça de boi? Falha primeiro a cabeça de boi. Nossa, eu te vi na hora. Sério? Não, mentira, mentira. Ah, tá. Se fosse, eu ia refinar. Falhou. Tomar no cu. Falhou. Não, mas essa nós não quer que vai, viado. Essa nós não quer que faia. Não, não é para dar, não. Aqui tem que faia tudo, viado. Para de torcer contra o chifrudo. Se isso aí der sucesso, eu refino junto com a super arma. Tick você já tem também, né? Pode queimar. Pode. O bumerangue também. Queima aquele escolar lá. Queima aquele escolar primeiro. Então, tô queimando. Escolar de 58. Falhou. Sobrou dano. Falhou. Sobrou dano. Falhou. Falhou. Falhete. Se for o dom verde, eu corro pelado. Falhete. Falhete. O último do colar de 58. Falhete também. Olha, irmão. Até parou de assistir Netflix para assistir a fusão aqui. Boomerangue você já tem também, né? Tem mais de colar? Já tem também. Tem, tem. Tem do 60 e do 63. Aqui tem um do 60. 63 e aumenta 800. Tem mais um do 60 aqui. Dá uma tentativa. Falhou. Tem de 63, você falou? Uhum. Vai ter um azulzinho aqui, mas não tem mais um fragmento dele. Ai, que parada de dano. Ah, esse aqui é o elementar, né? É, o elementar. Vamos lá, peraí. Ah, tem aqui, ó. Uma tentativa de 63. Vamos lá, hein? Ah, não foi, não. Agora vamos queimar o Chique. Ah, Chique. Não vai, não, filho de uma puta. Falhou também. Verdadeiro Dom. Tem mais coisa pra faiar que você já tem, não, né? Ah, o Boomerangue. Boomerangue. Tem o Boomerangue, pô. Boomerangue tem 10 tentativa 4. Eu tô achando que eu tô na minha conta, queimando o Verdadeiro Dom. Boomerangue. Não, mano. Dom rosa aí é bom. Falhou. O cara não tancou, meu 244. Falhou. Ui, que criminoso. Criminoso. Falhou. Quem? Ninja. Falhou. Coitado, filho. Só tem mais duas, hein? Falhou. Falhou tudo as Boomerangue, isso. E agora, o que você acha que eu tento? Verdadeiro Dom? É, eu mesclo entre eles aí, os três e tem o auxiliar. Acho que o Verdadeiro Dom é o mais ruim, né? Depois eu tento o Punhal. Depois eu tento o Punhal. Punhal primeiro, porque não vai mesmo? Não, se o Punhal for também é da hora. Falhou, falhou o Verdadeiro Dom. Agora o Punhal. Nossa, Luiz, eu fico com medo, hein? Não, mas tem o Gol, gente. Tem o Gol. Credo, mas tem o cara com 50, 50, 60. Falhou. Vou tentar a Lança agora, hein? Pode crer, a Lança não tem. Falhou. Falhou. Ah, meu Deus, vai falhar tudo o D-Tank. Falhou tudo. 40, 45, sei lá. Puta, que pariu. Agora só tem o Dom Verde e o Escudo, mano. O Escudo é grande também. Eu vou tentar o Dom Verde, mano. Eu prefiro que o Escudo vai no final. Eu prefiro o Escudo que o Dom. Eu também. Vamos lá, vamos falar o Dom Verde. Falhou. O meu Deus do céu. Eu vou falar tudo, Luiz. Eu não acredito. Falhou de novo, Luiz. Oh, meu Deus do céu. Tem que falar a língua dos anjos lá, que os pastores falam. Charabalói. Isso. Charabalói. É. Falhou de novo, mano. Só tem o Escudo agora, Luiz. Eu não acredito. Meu Deus. Tem o Escudo, Luiz. Eu vou fazer um vídeo reclamando pro D-Tank Brasil. Eu tô aqui com uma pasta de vídeo aqui, ó. Eu vou abrir o meu computador agora, ó. Ó. Tá aqui a pasta. Cadê? Mostra quantos objetos tem na pasta. 125 item. Eu tô com 125 item aqui só de fusão que eu tentei fazer na conta e falhou tudo, ó. Esses vídeos aqui é tudo que eu fui um PVP. Tentei fazer fusão, falhou. 125 item. Eu vou ter que, ó. Ó, meu Deus do céu. Eu tô com 125 vídeos falhando. Se vocês quiserem, eu posto 3 por dia. Dá pra mim ficar um mês postando vídeo. Só de falha. Pelo amor de Deus. Vocês me ajudam aí. Eu não aguento mais falhar. Os caras, os youtubers, gravam tudo a evolução. Eu vou tentar fazer minhas coisas só falhar. É só porque eu sou preto? Ah. Ah, não. Ah, falhou uma do escudo. Ah, Luiz. Vai falar tudo, mano. Nossa, velho. Eu não acredito. Se for hoje. Olha lá. Apareceu o carmão do alto-falante. Eu achei que o escudo tinha ido, mano. Ah, me pegou. Caiu no beite. Porra, Luiz. Falhou tudo, mano. Agora é o gold. Nossa. Começa a cuidar da roupa. Eu vou começar a postar os vídeos da faia. Eu vou postar aqui, ó. O maior azarado do Brasil. O maior azarado do tanque Brasil é bravo. Nossa, mano. Eu vou abrir meu programa aqui pra fazer o negócio do gold. Porque eu gosto de fazer um esquema aqui. Quando eu vou tentar o gold. Cadê? Aqui. Deixa eu tirar. Aqui. Aí. Tá bom. Continha tem que tomar cuidado. Dependendo do que acontecer agora no gold. Ela vai ser refinada. Ah, não. Eu vou abrir um ticket pro Dedetec Brasil. Eu não aguento mais. Tudo que eu tento faia. Como que eu crio o conteúdo de evolução? Porque, cê sabe. Conteúdo de evolução que dá mais visualização. Como que eu vou pra frente desse jeito? Se faia tudo. Tudo vídeo de evolução que eu faço. Nos vídeos de evolução. É evolução sem evolução. Que nunca vai pra frente a conta. Faia tudo. Eu não aguento mais. Olha. Perdi. Eu tô igual aquele pastor Valdomiro lá. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Faio o gold da roupa já. Meu Deus do céu. Olha, Luiz. Olha, eu fiquei perprecto agora, viu? Nossa, fiquei perprecto. Caralho, hein? Olha, esse aqui é um esquema que eu faço de ficar trocando a pérola. Que dizem que dá mais sorte. E esse programa aqui chama Autoclick pra clicar mais rápido. Não é bug. Não vai falar que eu tô bugando, não. Porque se eu tivesse bugando, pelo menos eu tinha fundido alguma porra, pelo menos. Fiquei nervoso agora, hein, rapaz. Não fundi nada, cara. E o problema é eu mesmo. Porque no S1, eu falei, o problema deve ser no S1. Eu venho pro S2, falho tudo. Olha, o gold tá falhando também. Meu Deus do céu. Ô, Berge. Meu Deus do céu, Berge. Ô, meu Deus do céu. Pô, era muito tentativa, velho, das coisas. Falhou também, mais um. Só tem mais quatro da roupa, viado. Vamos pôr um do chapéu aqui. Vamos mudar pro chapéu. Ô, meu Deus do céu, Berge. Meu Deus do céu, Berge. Falhou. Ô, meu Deus, cara. Eu não aguento mais isso. Deboolem. Deboolem comigo. Não é possível, cara. Eu vou falar pra esses moderadores, o GM, revisar a minha conta. Que tem alguma coisa errada nesse meu PC. Não deve ser o IP da internet. Ele deve ter configurado pra falhar tudo. Não pode ser. O engraçado é que eu criei a porra de uma conta no S1. Fiz uma rara, criei, eu peguei, voltei pra jogar. Catei o negócio. Fui fazer fusão, fiz o colar. Aí chegou o Edu. O cabo do Xbox não tá conectado errado. Olha lá o cabo interno de rede, ó. Chegou o Edu, eu junto um monte de coisa pra ele. Nem comprou 60 ele coloca. Não, nem comprou 60 foi, cara. Ô, vai ser o único evolução do fim da tua conta foi clicar no dano 4 pra trocar lá pelo... O dano 4, trocar pelo super dano 4. Foi a única evolução do fim da tua conta. Tava com medo de falhar isso. Não, eu tava com medo de eu clicar lá, bugar, a perna sumir, explodir. Aí sumiu as duas. Pensão, velho. Pensão, mané, dá risada demais. Não, já pensou em uma evolução das duas? Você fica com o orifício aberto lá, sem nada? Ai, não, velho. Ainda fica tinha reserva 50 centímetros. Nossa, agora minha mãe chega e começa a brigar comigo, agora que não faz nada mesmo. Luiz. Oi. Luiz, Luiz, tá fazendo tudo, Luiz. Eu tô gravando isso aqui? Eu tô gravando, só pode. Eu tenho que gravar isso aqui pra mostrar. Ó, tô gravando? Tô, 21 minutos, 21 minutos de vídeo pra pôr um KGC que eu dei tanque. Onde que o meu canal vai pra frente desse jeito? Oi, irmão. Ah, não. Aí eu não consigo ter visualização mesmo. Minha evolução, tudo falha. Aí você fala, pessoal. Falhou tudo good, é? Eu vou começar a colocar nos meus vídeos a evolução de Chernobyl, que é tudo defeituoso. Nossa, Luiz, não vai nem o gold, cara. Luiz, não vai nem o gold, mano. Ah, não, velho. É sério mesmo. Não vai. Nem fudendo. Tô falando de você. Não passa numa água assim? Não pode ser, velho. Não pode ser, cara. Não pode ser, velho. Ah, não. A gente lavou a casa. Olha lá, só tem mais cinco do chapéu e quatro da roupa. Tem gente que morar lá. Não, a gente lavou a casa. Ah, não, viado. Foi! Foi, já deu! Porra! Foi, foi, foi mesmo, foi. Foi, foi, foi. Agora a roupa, agora a roupa. É nó, eu falei, alguma coisa foi eu fazer, mano. Ah, não consigo. Não, não, é nó. Caralho, porra. Foi, 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 foi mesmo. Ô, maracujá ficou meu cu aqui com medo de sair a vida. Ficou tudo enrugado. Eu tô passando mal, velho. Mano, Lucas, saiu o frio que eu tava aqui e já pôs o saco. Nossa, bem que podia dar roupa, falhou tudo a fusão, né? Né, mano. Não foi a roupa, viado. Se for na última, foi, foi. Foi, foi. Não foi. Falei que falhou. Falhou, Luiz, falhou. Mas pelo menos o chapéu foi. 178k? Será? Vamos ver. 178k. Vai, isso é um anel por isso. Amanhã não, antes. O jogo tá me roubando dele aqui, velho. 178k, Luiz. Aí, mano. Aí, mano. Na vida, vida, vida. Vida, 15k. 15k aí, como? A 720. Agora você aguenta tiro, Luiz. Aí, ó. Agora aguenta tiro. O P7k de 100. É só botar a Xamia. É só botar a Xamia. Olha a Xamia o tanto que falta, Edu. A Xamia? Pera aí. É. Falta pouquinho, pô. Pila pra atualizar o patch também. Falta só 500. 75%. Agora vai faltar... 500%. Pera aí, deixa eu clicar de uma vez. Tá, agora foi por 85. Com o K100 que tinha de uma missão aqui. Você fez o GVG, não, né? Não, não, não. Não, eu tenho missão de GVG. Eu tô com pregui de fazer. Tá louco. Pelo menos uma coisa online. Se quiser fazer, eu faço com você aí, rapidão. Pelo menos uma coisa foi. Quer testar aí, Edu? Quer testar aí? Fazer com ele aí? Eu tenho que fazer as missões no S1 também. Eu não fiz. Se quiser, eu vou botar a conta e faço. Não, mas... Fazer instância. Não, mas eu sou GVG, instância eu já fiz. Ah, então você que sabe. Nossa, viado. Ó, pra vocês falarem que não é mentira. Eu vou abrir os vídeos aqui, ó. Deixa eu achar aqui. Depois que eu espanto esse cara aqui, mano... Esse cara acha ruim, porque eu não deixo o cara nem jogar. O quê? Depois que eu espanto esse cara, não deixo o cara jogar e acha ruim. Aqui é vídeo GVG. Cadê, cadê? Se botar, se upar a Zambia lá, o pet... A vida já vai pra 16K, basicamente. Não, já vai, já. Tô vendo nada, tudo embaçado. As letras, viado. Não, 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 é aqui também, não. A Zambia vai upar, mano. Tem uns 10, 15 vídeos aqui que é tudo das coisas afaiando. Eu vou achar e vou fazer um vídeo aqui, ó. Desabafo o Brasil. Pelo menos o... O viado, o GVG precisar... Foi o quê? Foi da roupa ou chapéu? Chapéu. É o que mais tinha, né? É. Ainda sobrou uns 4 aqui ainda. Mas é isso, o vídeo vai ficar por aqui. A evolução de Chernobyl. O que mais é tudo errado? Quer manter Raul? Dica do dia, você quer... Pera aí, pera aí, finalizar o vídeo. Dica do dia, você quer manter Raul, fazer aquela fusãozinha pra dar um upgrade na tua conta? Não passa pro Edu. Falou que tô zoando. Ah, e lembrando que essa conta aqui tá à venda também. Se alguém tiver interessado, tá vendo. Dá pra negociar, tem tudo dela. Tá. Todos os dados da conta. Todos os dados. Eu uso o jogo imobiliário, tem tudo. E se conversar direitinho comigo, ganha até dois travecos de grátis e o cu do boca. Ô, louco. Então é um negócio meio bom. Só ir com uma máquina de cortar cabelo pra dar uma abrida. Sim, sim, também, também, também. É, então é isso. Fazer aquele corte carequinha. Isso. Então é isso. Fui. Tchau. 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 Tchau.